O que será amanhã Que sozinha você vai fazer Vai chorar, vai beber Por alguém que você fez sofrer Coronel, solidão De uma luz vermelha pra esconder Todo o plato que explode no peito Que quem mandou embora não vai esquecer Cada marca em seu rosto será A paga dos erros que você cometeu Só terá Quarto escuro e um só traje Do seu corpo fonte do dinheiro O dinheiro que sempre quis ter Saberá Que esta vida é um vai e volta Vai voltar bater em minha porta Mas pra sempre terá que sofrer Música Seu corpo fonte do dinheiro O dinheiro que sempre quis ter Saberá Que esta vida é um vai e volta Vai voltar bater em minha porta Mas pra sempre terá que sofrer Música 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 Música